As inscrições para o concurso público nacional unificado estão abertas e seguem até o dia 9 de fevereiro. O chamado Enem dos concursos vai selecionar de uma só vez mais de 6.600 servidores para lotação em 21 órgãos públicos federais. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e de R$ 90,00 para vagas de nível superior. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas em todos os estados e também no Distrito Federal. Está aí uma excelente oportunidade para você também que está buscando emprego, está se preparando para concurso. A hora é agora, minha gente!